Olá, boa tarde e a paz de Jesus para todos. Hoje nós vamos fazer uma coxinha com a massa de mandioca, 100% mandioca. Você, às vezes, que não pode comer coxinha de trigo, tem vontade de saborear a coxinha, vamos fazer essa receitinha, já conhecida de muitas pessoas, mas vamos fazer aqui hoje no canal, para você fazer seu lanche. Hoje nós não estamos gravando na Cozinha Caipilha, porque estão destelhando lá. Vamos gravar essa receita aqui na cozinha de dentro da casa. Eu quero convidar todos vocês que se sintam à vontade aqui na minha humilde cozinha, para que a gente possa preparar essa receitinha para todos vocês. Olha, arranquei uma raiz de mandioca, cozinhei ela, só com água mesmo. Mais ou menos uns 800 gramas tem aqui. Daí eu cozinhei coxa de sobrecoxa de frango, desfiei. E coloquei milho, cheiro verde, está bem temperado e bem cheiroso. Essa mandioca aqui, depois de cozido, nós vamos passar ela pelo espremedor de batata, deixar ela bem extremidinha, para a gente ir para o preparo da massa, ok? Então, eu vou espremer essas mandioca e volto em seguida para fazer a massa para vocês verem. Aqui a massa, a mandioca já está toda passada pelo amassador de batata. Agora, vamos levar ela ao fogo. Então, com uma colher de pau, nós vamos trazer essa mandioca já amassada para uma panela. O caldo. Vamos dar um pouquinho do caldo, do cozimento do frango. E dar uma amolecidinha só aqui nela, coisa pouca. Vamos colocar no fogo. E vamos usar essa farinha aqui de mandioca. Essa massa, ela é 100% mandioca. É uma farinha bem fininha, amarelinha, que a gente vai pôr aqui, menos de meio copo de americano. A gente vai pôr aqui nessa massa, para dar liga. Porque como não tem trigo, é preciso que a massa dê liga. Vamos botar e vamos misturar aqui até desgrudar do fundo da panela. Eu vou, ó, eu vou cozinhar aqui agora, essa farinha junto com essa massa de mandioca. Quando ela desgrudar do fundo da panela, eu volto para nós modelar as roxinhas. Então, já cozinhou, já desgrudou, como se fosse mesmo da farinha de trigo. Você vê que já não grudou mais no fundo da panela. Vamos levar para a pedra, para esfriar, né? E a gente modelar as roxinhas. Esperar esfriar bem frio, para a gente estar modelando. Ok, amores? Agora, numa pedra já limpa e higienizada, nós vamos pôr um pouco de óleo. Essa massa não gruda, não. Porque essa mandioca, ela é bem enxuta. Mas, às vezes, a sua mandioca aí não vai ser dessas bem enxutinhas, né? Nós vamos virar, colocar essa massa aqui na mesa. Para ela esfriar. Ficou a massa bem bonita. Essa mandioca minha aqui, uma mandioca que eu tenho dela plantada aqui, o nome dela é 5 minutos. 5 minutos fervendo, nágua fervente já está desmanchando. Mandioca muito boa, doce e amarelinha. A farinha também é de mandioca, a farinha que eu pus, né? Você vê, ó, fica limpinho o fundo da panela. Aqui nós vamos esperar ela esfriar, né? Está quente. Dizem que mão de cozinheira cozida. Pega nas coisas que a gente não sente. Vamos esperar esfriar e a gente volta modelando ela. Olha só que bonito que fica a massa. Então, vamos modelar a massa. Aqui, ao invés de você botar a mão no óleo, para enrolar ela, você vai pegar aquela farinha, ó, e vai enfiar a mão dentro, né? Aí você vem aqui e tira. É uma massa bem molinha, para comer na hora, né? Uma massa para comer na hora. Faz o furinho, bota o franguinho dentro. Se você quiser uma massa mais dura, para congelar, essa aqui é para comer, fazer e comer na hora. Olha a coxinha. Aí você vai, não precisa passar em ovo, não. Você vem direto na farinha de mandioca. E já, ó, já passa. Já passa ela. Ó, acaba de modelar. Olha a coxinha, que linda. Engelheira. E você, se quiser ela mais durinha, igual eu estava falando, né? Para congelar. Você, ao invés de meio copo de farinha em 800 gramas de mandioca, você vai pôr, aumentando a farinha. Um copo, um copo e meio, quanto mais durinha. Se quiser a massa para poder congelar, você vai acrescentar a farinha de mandioca. Ok? Então, vamos lá. Fazer mais um. Vou enrolar aqui para vocês verem. E depois, eu volto já, ó. Suja a mão na farinha. Para não grudar. E aí, abriu. Mas, ela molinha assim, precisa ter bastante prática para fazer. Mas, se quiser, igual eu falei, a massa mais dura, para ficar mais fácil de você trabalhar. Às vezes, você não tem experiência em fazer coxinha. Essa massinha molinha é mais complicada. Já vai direto na farinha, né? Aí, eu vou enrolar todas elas e voltar e fritar para vocês verem como é que fica. Então, terminar, né? Falta, já enrolei bastante. Ficou assim. Deixar duas aqui para enrolar junto com vocês. Ó. Sujou a mão na farinha. Ó. Veio. Amassou. Para não grudar na mão, né? Igual eu estou falando, essa coxinha, ela é 100% maior que ser derivada. Não vai outro tipo de farinha. Você que não pode comer farinha de trigo, essas coisas, que às vezes tem alguma intolerância. É uma boa opção. Às vezes, tem vontade de estar comendo esse salgadinho, né? Aí, você fez a coxinha. Leva aqui na farinha. Não precisa passar em ovo, na água, no leite, em nada. Olha. Prensou aqui. Acabou de modelar para ficar bem bonitinha. Mais uma vez, lembrando a você. Se você quiser congelar, a minha eu vou congelar molinha assim, mesmo. Mas se você quiser congelar ela para durar mais tempo no freezer, você na hora que estiver fazendo a massa da mandioca, na hora que for acrescentar a farinha de mandioca, você aumenta a dosagem. Eu botei meio copo em 800 gramas de mandioca. Mas é porque essa mandioca minha, aquela já dá bastante liga. Mas se a sua mandioca que você for cozinhar não der liga, você pode estar acrescentando até um copo e meio, para deixar dessa farinha. Ou de outra que você tiver na sua região aí. Isso aqui é uma farinha, praticamente quase um pozinho. Mas é de mandioca. Para poder dar liga, né? Então vamos fritar agora. Volto com elas fritas para vocês verem. Vou fritar ali para vocês verem. Então vamos lá para a fritura. Um pouco de óleo quente. Vou fritar quatro. E as outras eu vou estar congelando. Chegar aqui dentro para vocês verem da panela. E ser num óleo limpo. Né? E super quente. Para ficar bom. Então vou fritar. E volto para levar no prato. Para o vídeo não ficar tão extenso. Então meus amores. As coxinhas já estão fritas. Ela fica bem crocante. Ó. Não sei se você escuta a zoadinha. E cria uma casquinha por fora. Vamos cortar uma para a gente ver como é que ficou. Ó. Tanto que... Olha. Trocante. Olha. Vai ficar uma casquinha bem fininha. Não fica aquela coxinha maçuda. Daí a gente vem com um ketchupzinho, né? Vem com uma mostardinha. Quem gosta, né? Ó. E uma maionesezinha caseira. E depois eu vou estar passando a receita desse creme de maionese caseira. Ok? É assim que fica a coxinha. É de mandioca. 100% mandioca. Mandioca e derivado, né? Que é a farinha. Fica uma delícia. Ó. A casquinha fica bem fininha. Hum. Uma delícia. Façam aí. E depois me digam aí se vocês gostaram. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Porque é deliciosa. Fiquem todos na paz de Jesus. E tá aí você que às vezes não pode comer trigo. Pode estar comendo essas coxinhas de mandioca. Que é muito saborosa. Compartilha com seus amigos. Pessoas que às vezes não podem comer trigo. Compartilha com quem gosta de salgadinhos. Compartilha com aquelas pessoas que às vezes acham que não gostam. Mas a hora que vê a receita às vezes vai gostar. E deixe seu joinha. E fiquem todos na paz de Jesus. E aí E aí